No programa Costa Norte, manhã de hoje, um dos diretores da Equatorial conversou com o apresentador Hilder Monção sobre fatos que permeiam a atuação da concessionária de energia elétrica aqui na região. Desde que a empresa assumiu a gestão da companhia energética, algumas medidas foram tomadas e a entrevista tentou minimizar as dúvidas que ainda restam para a população. O diretor de operações técnica e comercial da Equatorial Piauí, o engenheiro Cosme Cesario, concedeu entrevista ao programa Costa Norte, manhã desta quarta-feira, oportunidade em que disse que desde 18 de outubro do ano passado, quando a CEPISA foi assumida, que há um processo de evolução gradual, mas que devido ao tempo curto ainda não foram possíveis mais avanços. Agora é claro que a gente não consegue fazer toda a melhoria dentro do período curto, nem em especial um ano. A gente chegou aqui 18 de outubro do ano anterior, em 2018, e a gente está evoluindo. Eu acho que a população, de certa forma, de um modo geral, deve estar percebendo isso. Agora, claro, a gente não conseguiu melhorar tudo e nem conseguiria nesse curto espaço de tempo. Segundo informou, o valor arrecadado com a tarifa de energia é de 17% para a operadora do serviço. Os demais valores são tributações do governo. Isso quer dizer que de R$ 100, apenas R$ 17 ficam com a Equatorial, por exemplo. Isso sem contar com os desvios e perdas de energia que a organização está buscando reduzir. De um modo geral, no Piauí, para vocês terem ideia, nosso índice de perdas hoje gira na casa de 28%. A gente vem fazendo já um trabalho. Imagina, de cada 100 pacotes de energia, praticamente quase 30% se perde de alguma forma. Seja perda técnica ou perda não técnica, que por vezes culmina com o desvio de energia. Vale destacar que uma ineficiência nesse sentido, ele impacta de alguma forma na tarifa também. Por isso que a gente tem que ser muito assertivo com relação a buscar essa recuperação. Então a gente tem feito trabalhos muito fortes aí no Estado com referência a essa recuperação. Cosme ainda destacou que, referente ao fornecimento, a manutenção da iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura de cada cidade, uma vez que são fornecidos os recursos aos municípios, pois a fatura de energia é um mecanismo arrecadador do governo. Obrigado. 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 Obrigado.